São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você faz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você, na hora fico assim Como que tem dez corações Batendo dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto eu deito em teu colo E sinto a paz Eu sinto a paz São seus olhos, sua boca em você O que me atrai Será seu beijo que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você e vejo tudo perfeito Tudo perfeito Eu olho pra você Eu olho pra você, na hora fico assim Como que tem dez corações Batendo dentro de mim Eu olho pra você, na hora fico assim Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto eu deito em teu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz